Canal Mix Melody, sempre produzindo os melhores CDs Alô senhor, cinderecimento romântico Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá, suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha No chão, não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Alô senhor, simplesmente romântico Franquito Produções Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá, suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Romeu A voz que apaixona Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Como é que é? 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que riga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que riga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que riga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que riga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que riga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que riga Feliz! E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Mais uma vez você ficou solteira Tirou coraçãozinho de outro contato Tem alguém batendo na porta do seu passado Passando pra ver se você tá bem Um oi sumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém E eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém E eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Passando pra ver se você tá bem Um oi sumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém E eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém E eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto 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 Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim É Tati Pique Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Vão sem mim Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi As loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu o seu Romeo Amor proibido Em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adutério Você sempre soube que eu tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi As loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu o seu Romeo Amor proibido Amor proibido Em sigilo Você sempre soube que eu tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Os melhores arrochas Você escuta aqui No Mix Melody É Tati Pink Amor proibido 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 Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente, eu sento, tu sente, assim é a gente Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de quem ainda Eu não quero que você se perda no meu amor, amor de quem ainda Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente, eu sento, tu sente, assim é a gente Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente, eu sento, tu sente, assim é a gente E não foi só uma vez não, eu tentei reconciliar Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta a ver o seu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou me lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou me lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta menos eu Eu tô sentindo falta do calor da sua boca De olhos fechados eu não penso em outra coisa Tadinha da minha Tá vivendo tão sozinha Eu tô necessitado do seu corpo que me veste Meus braços gelados incrívelmente me aquecem Ah, nem tô acreditando, mas aconteceu Ah, sofrendo por alguém que nunca vai ser meu Esse amor que nunca existiu eu só fantasiei Você jogou o aberto Que não mata, mas maltrata e o peito tá doendo pra desgama Eu tô sentindo falta do calor da sua boca De olhos fechados eu não penso em outra coisa Tadinha da minha Tadinha da minha Tá vivendo tão sozinha Eu tô necessitando do teu corpo que me veste Teus braços gelados incrívelmente me aquecem Ah, nem tô acreditando, mas aconteceu Ah, sofrendo por alguém que nunca vai ser eu Esse amor que nunca existiu eu só fantasiei Você jogou o aberto Você jogou o aberto e eu me enganei Me apaixonei E vou levando desse jeito, é bom pra eu aprender Você deixou claro que era cama Eita, dozinha que não mata, mas maltrata e o peito Tá doendo pra desgramar E vou levando desse jeito, é bom pra eu aprender Você deixou claro que era cama Eita, dozinha que não mata, mas maltrata e o peito Tá doendo pra desgramar Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente O álcool não apaga a saudade da gente E faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Me ensina por favor Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer É Tati Pinker Aham, aham, aham Aham, aham, aham Apagou as fotos do seu ex Mais de uma semana que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagem Me arrisquei Na sua resposta Me embelisquei Falou com muito jeitinho Eu gosto quando você faz Usou até apelidinhos E agora eu tô querendo mais E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota Me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobra Me adota E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota Me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobra Me adota Me adota É Tati Pink Aham, aham Os legais arrochados Você escuta aqui No Mix Melody Apagou as fotos do seu ex Mais de uma semana Que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagem Me arrisquei Na sua resposta Me embelisquei Falou com muito jeitinho Eu gosto quando você faz Me adota Usou até apelidinhos E agora eu tô querendo mais E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota Me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobra Me adota E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota Me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobra Me adota E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho e na sua cama eu sei que tem que sobrar Me adota E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho e na sua cama eu sei que tem que sobrar Me adota, me adota Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucando né, judiando né, sei como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí, prepare o coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucando né, judiando né, sei como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí, prepare o coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Canal Mix Melody Sempre produzindo os melhores CDs Como é que é? Banda KM Você chegou chutando a porta Não marcou dia e nem hora Já tá morando no meu coração Tudo agora rima com paixão Eu nunca senti nada igual Sentimento fora do normal Dá frio na barriga O peito acelera E o beijo é fatal Promete pra mim Que essa história não vai ter final O amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim O amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim O amor Você chegou chutando a porta Não marcou dia e nem hora Já tá morando no meu coração Tudo agora rima com paixão Tudo agora rima com paixão Tudo agora rima com paixão Eu nunca senti nada igual Sentimento fora do normal Dá frio na barriga O peito acelera E o beijo é fatal Promete pra mim Que essa história não vai ter final O amor O amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim O amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim O amor O amor Produções Mix Melody Romeu A voz que apaixona Sei que você Não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Romeu A voz que apaixona Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Manda meu projecte Manda meu projecte Manda meu projecte Você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado Eu tô cansado de pedir Pra você dar um braço A torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de saber Tá cansada de saber Que eu sou louco por você Bandada Bandada E o projecte Uma realidade virtual pra você Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de saber Que eu sou louco por você Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão Tá mandando fotos de vocês pra mim E jurando que tá feliz Mas tem algo de errado na felicidade de vocês dois Tá querendo chamar atenção Tá querendo chamar atenção Isso não é uma competição Mas se fosse Me desculpe Mas ele seria Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta Mas alguma coisa falta Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta Mas alguma coisa Essa falta Não sou eu Não sou eu Falta Eu Romeu A voz que apaixona É Tati Pique Aham, aham Mas tem algo de errado na felicidade de vocês dois Tá querendo chamar atenção Isso não é uma competição Mas se fosse Me desculpe Mas ele seria Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta Mas alguma coisa Falta Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta Mas alguma coisa Falta Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta Mas alguma coisa Falta Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Que sou eu, falta eu 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 Banda top 7, a mais romântica Eu não posso viver, sem te amar, sem sentir O teu corpo coladinho ao meu Quero tocar seu rosto, ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida, faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer quem te ama Não me importa tocar, se não for pra ficar Pra sempre do teu lado e viver pra te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que eu sou tudo que um dia sonhou Quero seu amor Quero seu amor, te dou a minha vida E essas lágrimas reais Do coração que necessita Desse teu amor, desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Banda top 7, a mais romântica Te dou a minha vida Faz dela, faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer quem te ama Não me importa Não me importa tocar, se não for pra ficar Pra sempre do teu lado e viver pra te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que eu sou tudo que um dia sonhou Quero seu amor, te dou a minha vida E essas lágrimas reais Do coração que necessita Desse teu amor, desse teu poder Que me leva ao paraíso Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero seu amor, te dou a minha vida E essas lágrimas reais Do coração que necessita Desse teu amor, desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Romeu A voz que apaixona Ela é uma acompanhante E eu sou mais um cliente Mas acho que tá rolando algo entre a gente A gente faz amor E no final ela não quer mais meu dinheiro Eu tô gostando, eu tô gostando dela Acho que ela sente o mesmo Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordão e vem ser só minha Rapariga, sai desse bordão e vem ser só minha A gente faz amor E no final ela não quer mais meu dinheiro E eu tô gostando dela Acho que ela sente o mesmo Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordão e vem ser só minha Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordão e vem ser só minha Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordão e vem ser só minha Rapariga, você é o amor da minha vida Rapariga, sai desse bordão e vem ser só minha Rapariga, sai desse bordão e vem ser só minha Alão senhor, simplesmente romântico Meu coração te procura Mais do que o seu borriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ela em frente é sol ou frio Em acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ela em frente é sol ou frio Em acapulco ou num barril Alão senhor Meu coração te procura Mais do que o seu borriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ela em frente é sol ou frio Em acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ela em frente é sol ou frio Em acapulco ou num barril Meu coração te procura Mais do que o seu borriga vai atrás do seu madruga Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau